Olha que incrível essa história. No interior do Paraná, vive o homem considerado o mais velho do mundo. Este mês, ele completou 120 anos e ganhou de presente uma bênção apostólica do Papa Francisco. O dono da sanfona é um homem centenário. Seu Sebastião nasceu em Mangueirinha, no Paraná, mas hoje vive em Coronel Vivida, cidade com cerca de 20 mil habitantes. Viúvo é pai de nove filhos. O documento de identidade comprova. Sebastião nasceu em 15 de março de 1902. É um cidadão ilustre, digno de muitas homenagens. Ao completar 120 anos, seu Sebastião foi convidado a participar de uma missa. O que ele não sabia é que o seu presente de aniversário viria de muito longe e seria enviado por este homem. Uma bênção apostólica do Papa Francisco. Com a ajuda da neta, conversamos com ele pela internet. Como é que o senhor se sente ao receber do Papa Francisco uma bênção apostólica? O presente especial foi um pedido da comunidade São Roque, da qual o seu Sebastião participa e foi entregue pelo padre Judinei. Por intermédio do nosso conselheiro-geral, o padre Tenilcio Geraldo, que é brasileiro, Então ele fez esse intercâmbio, esse contato direto com o Vaticano, do qual também nos direcionou a esta bênção apostólica do Papa Francisco ao seu Sebastião. E a manifestação de carinho do Papa Francisco, no sentido de valorizar a vida. Valorizar a vida, que é um dom presente de Deus. Em 2019, Sebastião teve um AVC que prejudicou a locomoção e a fala. Mas o gaiteiro, devoto da mãe aparecida, segue firme, valorizando o presente que Deus lhe deu. Eu sinto a felicidade de Deus nosso Senhor, nosso Pai. É essa a minha felicidade.